O que é o varidor das nossas scooters? O que é o varidor da Malossi e eu vou instalar nesse mesmo kit uns roletes Dr. Pooley. Esta parte aqui é sempre esquecida, vou ligar aqui a luz, esta parte aqui é sempre esquecida nas oficinas acerca da limpeza. Eu já limpei esta, claro que não está a 100% mas está melhor do que estava. Isto aqui podem usar limpa travões, podem usar petróleo numa pistola daquelas de parafinar, portanto com compressor, inúmeras coisas, um biselinho com petróleo, muitas coisas. Cuidado para não se danificar aqui os vedantes, portanto este caso aqui a parte da frente é o veio da cambota e este é o veio da caixa da desmultiplicação, portanto tem os carretos com óleo em todas as scooters. Isto, atenção que isto é igual em todas, ok? Portanto, a parte da frente, temos aqui esta pequena turbina, portanto isto faz mover aqui o ar também para ser arrefecido. Isto estava tudo polido do uso, portanto eu passo aqui sempre uma lixa fininha, portanto isto, estes riscos, isto não é nada demais, isto é só para tirar o vidrado. Ok? Para ela poder deslizar aqui como deve de ser. Aqui a parte, o prato do variador, é a mesma coisa, portanto, aqui como se pode ver. Uma dica, a correia tem que estar a abrir sempre até aqui o limite do prato, ok? Quer dizer que está a ser usada toda a faixa do variador. Atenção aqui ao colocar os roletes Dr. Pulling, eles têm que ser colocados nesta posição, ok? Esta parte, deixa-me mostrar aqui, esta parte aqui mais plana, à direita, tem que estar para o centro do prato do variador, tal como está aqui, ok? Este Vzinho aqui do meio, este cilindro, eu também, isto é polido, portanto ele desliza aqui dentro, conforme isto abre e fecha. Também passei um bocadinho de lixa, ok? E aqui, esta parte onde tem os deslizadores, tentando que segura os roletes, também é para ter cuidado. Portanto, ao pôr, atenção que temos que segurar aqui nesta parte, ok? Isto é o compressor, peço desculpa. Estava eu a dizer, temos que segurar aqui nesta parte, para colocar os roletes lá no lugar, portanto, e aqui o cilindro, ali no sítio. Portanto, para trás. A embreagem, também costumam ficar todas polidas, portanto, estas são três sapatas, eu também tirei-lhe o vidrado todo. Aqui no meio, pode-se ver a mola de contraste. O que é que esta mola faz? Faz mais pressão sobre a correia, ou seja, quando as correias começam a patinar, normalmente costuma-se trocar isto. Isto faz também, segura um pouco a rotação, para o variador não abrir tão depressa, ok? Ao fazer pressão, a correia está da parte de cima, não vai para dentro, ok? Molas de embreagem, elas estão aqui da parte de dentro, acho que não conseguimos ver, elas estão um bocado escondidas. Para ir à mola de contraste, é tirar esta porca grande, mas isto tem que ser tirado com cuidado, porque isto está a fazer uma pressão enorme. Isto tem que ser num torno, tem que segurar, portanto, a parte aqui da embreagem, para isto ser colocado. Portanto, aqui por dentro, outra coisa bastante esquecida, que costuma dar raia, em algumas scooters, que é este rolamento. Ok? Aqui por dentro, chamado rolamento de embreagem, ou como quiserem-lhe chamar, isto tem dois rolamentos, um da parte de dentro e outro da parte de fora. Isto convém levar um pouco de massa, sempre. Tem ali também os trincos daqui do batente, deste prato que abre e fecha, portanto, aquilo também tem ali o percursozinho, também tem ali um pinozinho, portanto, que ao tal lubrificado é sempre melhor. E convém lubrificar isto, ok? Correia está aqui em condições, e agora vou começar a montar. Pronto, já coloquei aqui, portanto, parei um pouco a câmera, porque isto com as duas mãos não dá para fazer. A correia está aqui desde já dentro, deixe-me só pôr aqui a luz, para se ver melhor. Portanto, tem que se premir um bocadinho ali os pratos para encaixar lá a correr no sítio, ok? Isto depois encaixa-se tudo aqui no sítio. Este prato aqui, do variador, tem que segurar a parte dos rolamentos por dentro, portanto, aquele prato deslizante. Encaixar isto aqui. Uma pequena dica, há scooters que, aqui neste veio, trazem uma anilha. Essa anilha não deixa, como é óbvio, o variador abrir todo até o limite. Algumas podem andar sem ela, outras, não. Isto é uma questão de se experimentar. As 50 traziam duas, três anilhas que estrangulavam-lhe o andamento. Por isso é que elas só davam, isto estou a falar, numa Aerox, numa BWS, nos anos de 97, 98, portanto, nessas alturas. Um dos estranguladores era aqui, portanto, quanto mais espaço houver aqui, para esta turbinazinha, portanto, menos pressão vai haver. A correia não sobe. Não temos as relações todas do variador, ok? Eu não me sei assim, eu não sou assim tão bom assim para estar a explicar as coisas, mas acho que devem perceber, ok? Aqui, colocamos aqui a turbinazinha, isto leva aqui uma anilha por fora e a porca. Para isto, para se desmontar, eu uso aqui uma pistola pneumática, ok? Tem que estar aqui na força máxima, isto sai bem. Há ferramentas próprias para isto, mas esta é a mais usada nas oficinas. E é o que eu tenho aqui também. Esta coloração, se repararem, queimado, isto é normal. Ou seja, quando a hembragem pega em mais alta rotação, aquelas sapatas vão andar aqui a roçar. Portanto, obviamente, vai gerar calor. Portanto, vejam a rotação que isto roda em relação à roda. Isto atinge aqui uma velocidade incrível. Portanto, imaginem a hembragem trabalhar a uma velocidade, que é a rotação do motor. Assim que ela começa a pegar, obviamente que gera calor e aí faz este queimado. Isto é normal. Aqui dentro, mete-se também, tira-se o vidrado. Portanto, eu aqui já passei uma lixazinha, que é para isto ficar tudo em condições. Ok? Atenção aos binários de aperto. Portanto, eu, ao usar aqui esta pistola pneumática, vi mais ou menos como é que isto estava apertado. E vai ficar com o mesmo aperto que tinha. A minha pistola dá para afinar. Agora, aqui atrás, convém estar a cagar no travão. Porque senão isto está a andar conforme a roda. Ok? Agora, eu vou só apertar isto e já vamos pôr isto a trabalhar. Ora bem, continuando. Isto já está apertado. Tudo aqui, não há fogas. Não há nada. A correia está assim, mas isto assim começar a rodar, fica-se tudo esticado normalmente. Ok? Outra coisa, a tampa do variador. Atenção que há motas que têm aqui um rolamento. Vou só pôr aqui a luz. Aqui deste lado, onde está a luz a apontar, tem um rolamento. Convém estar lubrificado também. Sei que a espécie X pelo menos tem. Está limpo. Aqui, atenção que há aqui um filtro de ar. Quase todas têm. O filtro de ar convém limpar, de vez em quando, nas revisões. Este é de esponja. Ok? Já está separado, está limpinho. Está sequinho. Vai ser tudo colocado agora aqui no sítio. Agora, vou-vos só mostrar como é que isto a funcionar. Ok? Aqui está ela a funcionar. Portanto, pensem numa bicicleta. A correia, à medida que vai havendo rotação, sobe à frente, consoante o peso dos reletes, etc. Tem tudo a ver umas coisas com as outras. E vai aqui atrás. Vai descendo. Ok? Vai entrando ali. Pôr bem. Isto aqui atrás está a rolar, mas isto é só dela estar aqui. E vai descendo. Como podem ver, isto foi mais ou menos um funcionamento assim mais básico. Obviamente que isto depois, com altas rotações, é diferente. Portanto, ela está esticadinha outra vez. Está aqui tudo no lugar. Vou montar. E está feita a manutenção de um variador. Isto não é difícil. Pode-se poupar muito dinheiro em oficinas. Isto, os pratos têm que estar... Não podem andar polidos. Portanto, isto vai ficando assim com o tempo. Limpa-se. Nada de gorduras aqui. O rolamento aqui dentro convém ter massa consistente. Atenção à posição dos roletes, se colocarem os Dr. Pulling. Estão explicados na caixa como é que é. Não é difícil. Basta ter atenção. Aqui a caixa convém ter atenção à limpeza. O filtro é a mesma coisa. E está feito. Ok? Isto não é difícil. Se tivermos a ferramenta ideal, podemos poupar alguns trocos. Ok? Espero que tenham ficado com uma ideia básica. Portanto, eu não sou assim muito bom para explicar e estar a fazer estas coisas. Mas acho que dá para terem uma ideia. Ok? Obrigado. Fui.